Nos próximos capítulos da novela Mar do Sertão, Tertulhinho cai em desgraça ao receber punhalada no coração. Tertulhinho sofrerá uma decepção imensa ao perceber, que nada do que fez, foi capaz de separar Candoca de José em Mar do Sertão. O vilão sentirá uma punhalada no coração ao receber o convite de casamento dos mocinhos da novela das seis da Globo. No folhetim de Mario Teixeira, o advogado já cometeu várias maldades, para tentar acabar com o relacionamento do rival com a protagonista. Elas vão desde tentar matar o ex-vaqueiro até a destruir completamente o vestido de noiva da médica. No entanto, nada disso surtiu efeito. No capítulo da próxima terça, 31, o herdeiro do coronel Tertulhinho quase terá um treco quando for convidado para o casório de Candoca e José. A tristeza do rapaz será evidente, e até Xavier a perceberá o incômodo do Afair com a cerimônia. A ex-pevitada, inclusive, tentará aconselhar o coronelzinho. Ela exigirá que Tertulhinho seja gentil com o meio-irmão, afinal os dois têm o mesmo sangue e precisam se esforçar para acertarem as desavenças do passado. Só que o filho de Deodora não se mostrará, nem um pouco disposto a aceitar tal condição. Mais uma vez, ele tentará atrapalhar o casamento da ex-mulher, e mandará Márcio Castro marcar a regata náutica para o mesmo dia do casamento dos protagonistas. Diante disso, o padre Zezo, e a pastora Dagmar, pedirão para que o casal adiante a cerimônia por causa do evento na fazenda palmeiral. Candoca se enfurecerá com a atitude de Tertulhinho e decidirá confrontá-lo. Obrigado.